Olá pessoal, sobre a contra flecha ainda, é o seguinte, nós temos 4 metros daquela nossa cinta lá, ou nossa viga, ali debaixo daquela viga com a todelagem, até essa viga aqui ó, essa cinta aqui, beleza? E aí a norma, ela orienta o seguinte, a partir de 3 metros, você fazer a contra flecha, que é uma barriga pra cima, uma barriga pra cima, na sua viga, na sua laje, tá? Porque a nossa laje, ela tem uma tendência, depois, a partir de 10 metros, de embarrigar, então você tem que fazer a contra flecha, a flecha é a barriga, contra flecha é você levantar horizontalmente o meio da sua vigota, o meio da sua laje, pra depois da laje batida, depois da laje curada, quando você retirar o escoramento, ela vai ceder naturalmente e voltar para o seu nível original. Então é o seguinte, então nós temos 4 metros e nós temos que subir, levantar 5 milímetros a cada metro, então nós temos que dividir aqui o centro, que são 2 metros, que no caso é essa guia aqui, e aí subir 2 centímetros no meio, beleza? 2 centímetros aqui no meio desse vão de 4 metros, então esse meio aqui está mais alto 2 centímetros do que a ponta lá, que é aquela cinta lá, e 2 mais alto aqui também, beleza? E aí, depois de colocado essa primeira guia, a gente estica uma linha de fora a fora, tá vendo lá? E a gente distorce aquela segunda guia lá, aqui no seu vídeo, por essa linha dos dois lados. Tá aí não? Então, essa aqui também é a mesma coisa, ela entrou aqui distorcida, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui para tentar explicar um pouco melhor. Então pessoal, é o seguinte, olha aqui, estou aqui de frente para essa guia aqui, eu tenho aqui uma parede aqui, outra parede aqui, e a minha viga vai apoiar aqui, de fora a fora, a vigota da laje, certo? De fora a fora. E aí eu tenho, então, dividi aqui o meio, tenho 4 metros aqui, falando aqui desse vídeo agora, e eu fiz o seguinte, eu levantei aqui 2 centímetros, comparado ao nível que eu tenho nessa cinta aqui, e nessa outra cinta aqui. Então, ficou assim, mais ou menos assim, porque tem uma ideia. Vou fazer um pouco exagerado aqui a diferença, para você perceber. É como se o nosso meio ficasse assim, olha. E aí eu tenho aqui essa escora aqui, e essa outra escora, ou guia, que vai entrar aqui desse lado, e desse outro lado, ou seja, eu tenho 2 metros aqui, e 2 metros aqui, 4 metros, certo? Eu tenho que subir 5 milímetros por metro ao comprimento da minha viga no total. Se eu tenho 4 metros, subo 5 milímetros por metro, então eu tenho que subir 2 centímetros aqui, e essa minha linha, essa minha outra linha, apoiada nessa primeira guia, e apoiada aqui no nível original do meu cintamento, ou vigamento, eu vou distorcer agora essa guia aqui, e essa outra guia aqui, por essas duas linhas. Quando nós batemos a laje, tiver a cura, e tirarmos esse escoramento aqui, essa laje aqui, que está assim, com a barriga para cima, ela vai ficar assim, fazendo aqui mais ou menos, está como se estivesse reto, nivelada. Se a gente não fizesse isso aqui, nessa viga dessa distância, ia acontecer isso aqui, ó, está vendo? A laje iria ficar assim, em barrigada. Então por isso que a gente faz aqui essa barriga para cima, no dimensionamento que eu falei para vocês aqui, para quando você tirar a sua guia, seu escoramento, ela ficar totalmente nivelada, tá? A gente considera que o risco está meio que ruim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Focha abraço! Focha!